Coragem, independência e compromisso são as marcas da deputada Alessandra Campelo. E na educação, Alessandra Campelo fiscalizou a distribuição da merenda escolar na capital e interior. Lutou por melhores salários para a categoria, defendeu o pagamento do Fundeb aos professores e sugeriu a inclusão de merendeiras, vigilantes e outros trabalhadores no direito ao recebimento da sobra de 40% do abono. Ela já fez e vai fazer muito mais. Vote Alessandra Campelo 15123 para deputada estadual e Eduardo 155 para o Senado. Obrigado.